Fala pessoal, está começando mais um The Country Show de Pesca, hoje uma pescaria diferente daquilo que a gente está acostumado a fazer e vocês acostumados a assistir aí de casa. A gente está fazendo uma pescaria pé na areia na Barra do Saí aqui em Itapuá, aqui é uma região muito propícia para esse tipo de pescaria e eu estou hoje com o meu amigo aqui Jonas, experiente aqui na região, gosta muito de fazer essa pescaria, já há muitos anos ele me convida inclusive para a gente fazer isso. Jonas, qual que é a expectativa para hoje meu amigo? Bom, pelo visto de ontem, que eu peguei muito robalo ontem, bem aqui na areia mesmo, não fui muito lá para dentro, porque geralmente a gente entra bastante dentro da água, mas ontem, ontem foi bem aqui pertinho. Então a gente está na esperança que ontem seja igual hoje, vocês já escutaram aquela história que semana passada estava pegando, semana que vem vai bater, vamos esperar que hoje seja esse dia especial para a gente. Mas acima de tudo a gente quer levar para vocês aí muita diversão e também muito conhecimento sobre esse tipo de pescaria que tem alguns detalhes, algumas técnicas, alguns segredinhos diferentes das pescarias embarcadas que vocês são acostumados a ver. Então meus amigos, cola aí na cadeira, está começando o The Conte Show de Pesca, espero que com muito robalo na linha, muita risada e muita alegria acima de tudo. Vamos lá Jonas? Então foi. Valeu galera, eu estou com o microfone na mão hoje pelo seguinte, eu vou ter que entrar nessa água, não vou poder levar o microfone, eu vou levar junto comigo a GoPro. Então eu já peço desculpas de antemão por algum probleminha, talvez no áudio, alguma lente molhada por conta das ondas, mas a gente vai fazer o máximo para mostrar toda a emoção que essa pescaria de beira de praia tem para poder oferecer. Vamos lá galera, está começando o The Conte Show de Pesca, vamos! Essa eu vi! Olha que show, que pancada hein, que pancada! Que pancada galera! Estou recolhendo aqui a minha linha para não atrapalhar e o Jonas já está encrencado ali. Olha que show galera! E foi uma pancada seca, a gente já tinha tomado umas duas, três pancadas, eu uma, o Jonas duas e na terceira agora ficou hein! Que sensacional! E está chegando, e olha só galera, olha o Peva, um Peva de respeito, que sensacional! Boa Jonas! Olha aí rapaziada, um belo Peva bonito, 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 bonito! Vamos devolver ele para a água Jonas, e vamos para o próximo, olha aí, mostra aqui Fragoso, dá um close! Esse é um parasita tradicional aí dos robalos aí na região, tem uma época específica que ele acaba aparecendo mais. Então vamos tirar esse parasita do rabo dele, que acaba se alimentando do robalo, e devolver ele para vidro. Olha lá rapaz! Agora se ligou que está solto né? Maravilha galera, robalo devolvido o nosso primeiro aqui na pescaria. O Jonas teve o privilégio de pegar o primeiro, já tivemos três ações, não é nem o melhor horário da maré. Mas uma coisa que eu queria mostrar para vocês, vocês já acompanharam nesse primeiro peixe, nessa primeira tentativa, que a gente tem que ficar ali, justamente próximo às ondas. Por que isso pessoal? Na pescaria de beira de praia, a gente tem que procurar os locais que a gente acha, os buracos em volta aos bancos de areia. Então essa movimentação de água aqui, por conta da saída do rio aqui, a barra do saimirim, conforme eu falei para vocês, ela forma uma força muito grande de água, que encontra água que vem do mar, com a água saindo do rio, as ondas vão batendo e forma muito buraco nessa região. Então você tem que, através da observação, encontrar os alagamares e tentar se posicionar para poder arremessar nesses remansos, nesses locais que muito provavelmente o robalo estará lá. O Jonas Experiente da região está nos guiando aqui e a gente vai adquirindo conhecimento para poder também transferir para vocês. Manda um abraço para a turma aí e vamos pegar mais peixe. Um abraço e vamos lá para a água. É isso aí. Galera, vou devolver o microfone aqui de novo. Vamos seguir em frente aí, a pescaria está só começando. Bom pessoal, todas as pescarias, sempre que você estiver fazendo uma atividade ao ar livre, protetor solar, é muito importante. Mas eu vou te falar, quando você está fazendo esse tipo de pescaria aqui, ele se torna ainda mais importante. Porque a gente está literalmente dentro da água, vocês já acompanharam nas imagens durante o programa. Além do sol de cima, que já faz um estrago na pessoa que não passa o protetor, por a gente estar muito próximo à lâmina da água, o reflexo dele também tem uma incidência muito grande na nossa pele. Então é muito importante que a gente preste muita atenção no protetor solar. Eu já passei na parte da manhã antes de vir para a praia, mas eu vou dar uma reforçada agora, para poder ficar seguro, tranquilo e não ter maiores complicações. Então, sempre que você pensar em protetor solar, lembre-se da Red Apple, apoia a pesca esportiva e é parceiro aqui do The Conte Show de Pesca. Protetores solares muito bons, não ficam oleosos na pele, não fica depois aquela sensação ruim quando você pega o equipamento, a carretilha, a vara. Então é muito interessante. Eu vou reforçar aqui agora e vamos voltar para a água para mostrar mais peixe para vocês. Um peixe, galera! Mais um! Vamos lá! E dá-lhe a onda! Que show! Maravilha! Vamos lá! Vindo para a areia, a melhor maneira de tirar o robalo nessa situação é você saindo da água e vem arrastando ele. Repara! A gente está bem aqui na beira e esse peixe já está aqui no espumeiro. E veio! Que nota! Mais um! Maravilha! Aí! Aí, galera! Mais um peva! Vamos lavar ele e soltar lá, Jonas! Repararam, pessoal, que a melhor maneira para você tirar o robalo nesse tipo de situação é você saindo da água. Conforme esse movimento que o Jonas fez aqui, a gente mostrou para vocês. Se você tenta pegar ele lá na água, a chance de perder é muito grande. E agora, olha, ele já se debateu e foi-se embora, saiu nadando, está aqui, pertinho da gente ainda, entrando com a gente de novo na água. Que maravilha de pescaria! A pescaria, Jonas, bem diferente, né? Bem diferente! A gente acaba tendo, por incrível que pareça, um esforço físico considerável. A gente, quando pega essa água, que é a água do rio empurrando, a água da maré puxando para um lado, onda batendo para o outro, você encontrando muitos buracos ali, você fica numa situação que o tempo inteiro você tem que estar se controlando. Para fazer isso o dia inteiro, o cara cansa, já está até meio ofegante aqui. Já, já. Diz que ainda não saiu os grandes ainda, espera começar a sair os grandes. Três saídas dessas, o cara está com a língua de fora. É isso aí, é isso aí. Mas, por falar nisso, eu não peguei ainda. Então, vamos parar de papo e vamos voltar para a água. Vamos lá! Vamos! Rapaz, agora deu uma tremida boa, hein? Meus amigos, o homem conhece aqui do negócio. Que sensacional, galera! Olha que esse aí pareceu maior, hein, Jota? Sim, a correnteza acaba pesando bastante também na ponta da linha. Mas, que show! Galera, olha que espetáculo isso. Você vê o que é o conhecimento do lugar e da técnica. Eu tomei algumas pancadas, mas o homem já fez 3x1, 3x0 em mim aqui, rapaz. Tá lá, tá lá na beira. Mais um mesmo padrão? Ah, escapou aqui, ó. Esse já foi embora, não deu nem para mostrar para vocês. Mas, pessoal, vocês viram que coisa espetacular, né? É o conhecimento adquirido por anos de prática aqui, ó. Vocês vão dar uma olhada aqui, ó. Me diga aonde arremessar. Aonde arremessar. Mas o rapaz aí, ó, conhece bastante disso aí. Só de ver a movimentação da água, a cor da água, ele conhece. Isso aí é conhecimento adquirido. Muito bem guardado, né, Jonas? Bem guardado, cara. Bem guardado, é isso aí. E sabe por que o pessoal guarda muito esse conhecimento e não transfere 100% dele para vocês? Porque ainda tem muita gente que vem aqui e depreda. Então, é justamente por isso que o pessoal que é apaixonado por esse tipo de peixe, por esse tipo de pescaria, e não só por isso, por todos os peixes aí que acabam sendo esportivos pelo nosso Brasil. Muita gente conhece muito e transmite pouco justamente para que não seja depredado os locais de pesca sagrados aí do nosso Brasil. Então, fica aí também para a galera colocar a mão na consciência. Se você assiste o programa, poder vir aqui depredar, meu amigo, aqui você não vai ser bem-vindo não. Pode ter certeza absoluta. E vamos seguir em frente, que eu preciso pegar um peixe aí, né, pô? Tá apanhando. Bora! Mais um, rapaz. Você tá ficando, é doido. Fica, velho. Ó, ó. Ai, perdi, ó. Rapaz, cortou minha linha, velho. O que será que bateu lá? Olha aí, ó. Chegando. Bonitinho, bonitinho, rapaz. Olha que peva bonito. Um espetáculo. Olha, peixe bonito. Bonito, bonito, bonito. Melhorou. A única coisa que não melhorou é a suga que eu tô tomando. Ou melhor, tô ficando cada vez melhor. Já vazou. Que maravilha. Isso aí. Vamos lá, vamos ajeitar tudo. Eu vou colocar um camarão na mesma cor do Jonas agora, pra ver se o problema tá na pecinha atrás da vara, ou pode ser a cor do camarão fazendo a diferença. Vamos em frente. Vamos. Vamos lá, vamos lá. Música Nossa senhora, rapaz é bonito, rapaz é bonito, venha pra cá rapaz Vamos lá pra areia meu povo, é um peixe bom, eu já vi a cara dele no salto galera Dá uma olhada na varinha trabalhando Venha pra cá rapaz, tá aqui pertinho já, vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês Venha rapaz, venha, não escape agora Não escape agora Nossa Que peva lindo Nossa galera, olha que peixe maravilhoso Meu Deus do céu Que coisa mais linda Olha galera, que coisa mais linda Cheguei na pescaria Dá uma passada lá na tela do The Country Show de pesca E você vai voltar pro lugar que você merece amigo Maravilha de pescaria galera, olha só Que espetáculo Vamos devolver ele e já conversamos Olha só galera, que coisa mais linda Agora eu vou chegar perto aqui do Fragoso com mais calma Venha o microfone pra cá pro som ficar limpinho aí pra vocês Eu espero que vocês estejam conseguindo aí de casa Ter a sensação daquilo que eu quero mostrar pra vocês aqui É uma pescaria especial, é uma pescaria desafiadora Tem muito conhecimento escondido dentro dessa pescaria Que a gente vai aprendendo a cada arremesso A cada movimento de água que a gente observa E agora fui abençoado aí com um pé vinho Muito obrigado Jonas, vem aqui Vem aqui Vem aqui, vem aqui O lugar tá marcadinho, aprendi contigo Aprendi contigo a hora que você sai da areia pra tirar o peixe A gente dá uma marcada Antes de fazer qualquer coisa A gente já marca um ponto de referência Pra saber onde a gente tava batendo Dica do Jonas, como eu tava falando pra vocês É bastante conhecimento específico pra essa pescaria E a cada arremesso, a cada movimento de água A cada situação que a gente vai entendendo No tato no fundo com o camarão A gente vai aprendendo a cada arremesso literalmente Queria agradecer você mais uma vez Jonas Pelas dicas, pelo conhecimento transmitido Mas é só na prática mesmo que a gente começa a entender Pegar a manha E olha que emoção de pegar um peixe desse aqui galera Na batida eu acho que não vai aparecer nas cenas pra vocês Porque a GoPro não tem um alcance muito longo Mas ele já bateu E foi exatamente o que o Jonas falou em off pra gente No começo aqui da nossa pescaria Como é uma região relativamente rasa Esse peixe bate e já sai da água Ele saiu metade pra fora da água Rapaz E era um pevão bonito Era um pevão bonito Mas que espetáculo, valeu Agora eu já não tô zerado, não tô sapateiro Eu tô feliz demais galera Vamos pra frente Vamos seguir Agora Agora tá começando de verdade Vamos lá meu povo O The Country Show de pesca na praia Pega, vamos na área Vamos lá Galera, comentando sobre equipamento Que o pessoal sempre pede pra gente falar Eu tô usando aqui uma vara customizada aqui Especialmente pro nosso programa Com passadores Fuji, componentes Fuji Blank e F3 Todos distribuídos pela Moro Fish E a Moro Fish distribui para os customizadores Poderem atender os seus clientes por todo o Brasil E nesse caso aqui Essa vara foi customizada pelo Waka Da Waka Custom Rods O Alexandre Waka é um grande amigo Um grande parceiro Tem vários projetos muito legais Esse aqui é um Blank F3 14 libras Tamanho 6 pés e 6 polegadas Uma vara especial pra esse tipo de pescaria Com o camarão Tanto na costeira como estamos fazendo aqui Na beira da praia Mas também embarcado aí pelas baías e rios de baías A linha que eu tô usando é uma linha 012 Da marca Climax Uma marca alemã E muito interessante E o líder pra essa pescaria Como a gente tá atrás dos PEVAs grandes Como vocês já viram Nesse último PEVA que eu mostrei pra vocês É um líder 060 Já justamente Porque como a dificuldade de troca aqui É um pouco maior do que quando a gente tá embarcado Com tudo na nossa mão A gente tá lá dentro da água É um líder que vai apresentar uma resistência maior Eu não preciso ficar trocando a todo momento Rapaziada, a pescaria aqui chegando É só metade praticamente Queria mostrar um pouquinho pra vocês Da experiência que é A gente ficar aqui no meio da arrebentação literalmente Dá uma olhada aí É isso aqui que a gente tem que enfrentar o tempo todo E isso com o mar puxando pra todos os lados As ondas batendo Os buracos que a gente encontra aqui São um movimento constante que a gente fica aqui De pernas pra poder se manter no lugar A gente procura os bancos de areia Pra poder ficar um pouquinho acima Repara, eu tô numa altura A onda acaba não passando muito a minha cintura Entendeu? Dá uma olhada na pancada Eu começo a andar aqui Eu já achei um buraco aqui E essa onda acaba chegando praticamente no meu peito Olha lá Já fica uma situação um pouco mais complicada Então É uma pescaria que a gente tem que acabar se exercitando Olha lá Olha o tamanho da bicha Ah, doido, rapaz Mas é muito desafiadora, muito legal Aí, galera Saiu um pouquinho da água aqui Pra fazer a troca das câmeras do equipamento Pra poder levar a imagem e som aí pra vocês E eu quero aproveitar Porque esse é um momento muito interessante Pra gente poder mostrar esse produto Nanovic é um dos patrocinadores aqui do The Contro Show de Pesca A gente usa em absolutamente todas as pescarias Porque ele protege contra corrosão Todos os nossos equipamentos Nesse momento agora Todos os nossos equipamentos estão em total contato com a água salgada Ou com a maresia Então eu vou aproveitar aqui Eu já vou colocar ele dentro Aqui do nosso microfone Então eu vou pedir pro Fragoso Vir junto comigo aqui A gente usa esse microfone aqui Eu vou colocar um cartão Card-X aqui dentro Esse microfone acabou de ser usado Eu peguei ele na mão Com a mão molhada Com a mão úmida De sal De água salgada O simples fato de eu colocar esse cartão aqui dentro da caixinha Eu garanto a proteção De todo esse componente eletrônico aqui Parece mágica Eu sei que parece mágica Mas não é Isso aqui é tecnologia, galera Eu vou colocar aqui também Dentro do controle do drone Tem o drone aqui dentro também As baterias da GoPro Ó Nosso Card-X Vai ficar aqui dentro Bonitinho Basta eu fechar Não tô fechando completamente Porque o cabo ainda tá ligado Na bateria da GoPro Mas vai ficar aqui protegido Pela nossa toalha E o Card-X, galera Vai garantir a proteção disso aqui Se você duvida Se você não acredita Se você é devoto de São Tomé Que só acredita vendo Corre agora Nas redes sociais Do The Condi Show de Pesca Você vai ver uma demonstração prática Desse produto Protegendo Contra a corrosão Nave Nave Rapaz, deixa eu recolher minha linha Pra não me atrapalhar Que sensacional, galera Mais um do Jonas aqui, galera Que show Olha aí Olha aí Que coisa linda Era bonito Mais um bonito Dá uma olhada, galera Olha só Tô com o peixe do Jonas aqui Enquanto ele tava arrumando o material Mas eu vou devolver ele pro dono Jonas É teu Vai lá, guri Que maravilha Olha que peixe bonito Que pescaria gostosa de fazer Desafiadora Vamos aqui devolver ele pra água Sempre lembrando, galera Vamos preservar Isso aqui é uma maravilha Aí, guri Aí, vai chegar água Vai chegar água pra você Pera aí Aí, garoto Vai-te embora, rapaz Ó, pessoal Nossa pescaria aqui Tá chegando ao fim Tenho que confessar pra vocês Que foi um dia muito especial Apesar da surra que eu tomei do Jonas aqui Mas isso me mostrou também Isso A gente sempre fala durante o programa E na prática É melhor ainda de mostrar Que o conhecimento na pescaria É uma peça muito chave Você pode ter o melhor equipamento Você pode ter as melhores iscas Vara, linha Mas o conhecimento é muito importante Por isso a gente sempre fala Que pra você que vai pescar com os guias Vai pescar com os ribeirinhos Vai pescar com os amigos que têm experiência Sempre extraia um pouco desse conhecimento Então, com certeza Foi uma das coisas que eu fiz hoje Aprendi muita coisa Muito legal Cada pancada Perdendo peixe Pegando peixe bom Vendo ele pegar os peixes bons Foi muito, muito, muito legal Antes de passar a palavra pra ele Quero deixar um recado especial aqui pra você Que quer fazer esse tipo de pescaria Acima de tudo Respeite a natureza E eu não estou falando só da parte de preservação É muito importante Que quando a gente faz uma pescaria como essa Em contato com o mar Numa situação de região Que tem muito alagamar A correnteza do rio Interfere muito no comportamento do mar A maré Quando está numa lua grande Como é o caso de agora Que estamos chegando na lua nova É uma maré que é forte Então você respeite o mar acima de tudo Respeite a sua segurança Não abuse É uma pescaria Que muita gente vem aqui Faz de colete inclusive A gente já observou muitas vezes O pessoal pescando de colete Até pra não perder o equipamento O pessoal Às vezes tendo que nadar Pra poder sair de uma situação De perigo Acaba largando o equipamento pra trás Então respeite muito a natureza Respeite a segurança Acima de tudo E também respeite o peixe Agora sim Jonas Muito obrigado meu amigo Obrigado Experiência muito legal Muito gostosa mesmo Obrigado pelo convite Pela parceria Espero que seja a primeira de muitas Sim sim Pedro Eu sempre convidei pra vir Falei vem aqui apanhar um pouco Porque essa pescaria aqui Apanha bastante das ondas Mas vale muito a pena Com certeza Então a experiência dele Mostra Vai mostrar aí O tanto que ele apanhou Um pouco com o mar Com certeza Com certeza E literalmente A gente toma uma pancada de onda O dia todo galera Não apanhei só nos peixes não Apanhei do mar também É isso aí Galera Um agradecimento especial Aqui de hoje Vai pra BRK Pro Rogério E toda a equipe da BRK Que faz aí o nosso uniforme Camisas de altíssima qualidade Estão aí ao longo de todo o ano Nos acompanhando Essa aqui hoje Tá até meio sujona Porque a gente pegou Essa vazante aqui Água do rio Água mais barrenta Um pouquinho Areia mexendo Mas é uma camisa Muito confortável de usar Seja no sol forte Seja em situações mais extremas É uma camiseta sensacional Não puxa fio Tá tudo zero bala Aguenta o tranco mesmo Galera O The Condition de Pesca Fica por aqui Eu espero muito Que vocês tenham gostado Dessa pescairia de hoje Foi uma experiência muito legal Difícil de filmar Mas muito satisfatória E eu espero repetir mais vezes Valeu? Muito obrigado a todos vocês Na semana que vem Tem mais The Condition de Pesca Valeu Jonas Valeu Valeu Obrigadão Até mais